Eu sou um ser de energia vibrante e conectado ao universo. A cada dia, sinto a força do universo fluindo através de mim, nutrindo minha alma e iluminando meu caminho. Acredito no poder infinito que existe dentro de mim para manifestar meus desejos mais profundos. Neste momento, abro meu coração e minha mente para receber as maravilhas que o universo tem reservadas para mim. Eu sou merecedor de toda a abundância, amor, saúde e felicidade que o universo tem a oferecer. Através da minha vibração positiva, envio ao universo a minha gratidão por todas as bênçãos que já recebi e por todas as que estão a caminho. Cada pensamento, palavra e ação são uma contribuição para elevar minha vibração e atrair o que desejo. O universo, em sua sabedoria infinita, compreende os anseios mais íntimos do meu coração e os transforma em realidade. Sinto alegria e entusiasmo em antecipação ao recebimento dos meus desejos, pois sei que eles estão a caminho. Confio plenamente no processo do universo e deixo de lado quaisquer preocupações ou dúvidas. Eu me sinto em paz, sabendo que o universo sempre responde aos meus pensamentos e sentimentos positivos. Estou alinhado com a energia criativa do universo, permitindo que ela flua livremente através de mim. Agradeço ao universo por sua bondade e generosidade contínuas. Sinto-me grato por ser um co-criador neste vasto e maravilhoso universo. Estou aberto e receptivo a todas as surpresas e oportunidades que a vida me reserva. Com confiança e gratidão, deixo meu pedido nas mãos do universo, sabendo que ele trará os desejos mais inéditos e personalizados para a minha realidade. Sou um ser de luz, amor e abundância, e recebo com gratidão tudo o que o universo tem para me oferecer. Que assim seja. Sinto a energia cósmica fluindo por todo o meu ser, alinhando-me perfeitamente com a vibração do universo. Cada célula do meu corpo está ressoando em harmonia com a grandeza do cosmos, amplificando a minha capacidade de manifestar meus desejos mais profundos. À medida que elevo minha vibração, libero todas as limitações e crenças que não me servem mais. Deixo para trás o medo e a dúvida, e abraço a confiança absoluta no poder do universo para trazer à vida meus sonhos mais audaciosos. Com alegria e gratidão, visualizo cada detalhe dos meus desejos se desdobrando diante de mim. Sinto a emoção e a gratidão como se essas realizações já fossem uma realidade tangível em minha vida. Essa energia positiva atrai circunstâncias e oportunidades que aceleram a manifestação dos meus desejos. Eu me abro para receber com gratidão todas as sincronicidades e presentes que o universo me envia. Acredito que tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos está disponível para mim, e confio que o universo me guiará no caminho certo. Estou em perfeita sintonia com o ritmo do universo, permitindo que a sua sabedoria divina guie meus passos. A cada dia, tomo ações inspiradas e confio que elas me levam cada vez mais perto da realização dos meus desejos. Agradeço ao universo por todas as experiências que me ajudaram a crescer e evoluir até este momento. Sou grato por todas as lições aprendidas e pelos desafios que me fortaleceram. Cada experiência contribuiu para me tornar a pessoa que sou hoje. Com profunda gratidão, solto minhas intenções ao universo, e confio que ele irá trazer os desejos mais inéditos e personalizados à minha vida. Estou aberto a surpresas e milagres que estão além da minha imaginação. Que o universo, com sua infinita bondade e sabedoria, me guie e proporcione uma vida repleta de amor, abundância e felicidade. Sou um ser divinamente conectado ao universo, e acredito firmemente que todos os meus desejos estão a caminho. Com gratidão em meu coração, confio plenamente no fluxo universal, e permito que ele entregue meus desejos mais autênticos e personalizados. Sou grato por ser um co-criador na dança cósmica da vida. Com ação, confio plenamente no fluxo universal, e permito que ele entregue meus desejos mais autênticos e personalizados.